Gente, a gente vai pegar o formato, fazendo uma gracinha pra ele agora Um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, que a gente vai gravar um videozinho agora Falando da Tereza, que a gente vai pegar ele primeiro, tá? Peraí, calma Eu tô comendo água com a chuva O cara tá com a mão cheia de bolacha Ele tá comendo, gente Ai, ai Ah, melhorou Olha isso Vamos, Fabiano, vai, senta aí Já vai gravar logo? Já Como é que vai ser? Peraí Centraliz... Um pouquinho mais pra cá pra centralizar Mais pra cá? É, pra lá, pra direita Mais pra cá, também Junta um pouquinho mais os dois Se não, eu vou pegar o branco de um lado, o branco de um outro Assim? Não vai vir uma olhada assim mesmo? Não tá saindo não, na verdade Um pouquinho mais pra esquerda Você também, senhor? E eu tenho que ficar nesse cadê? Tudo um pouquinho, né? É, pode ser Um pouquinho mais Vai mais pra lá, que eu tô mandando Aí E aí? Tá pegando um pouquinho a madeira Ele vai um pouquinho mais pra cá agora Tá zoeiro Não, sério, tá pegando Tá pegando E aí, deu agora? Pegou a barriga aqui? Não, a barriga tá Tá pegando um pouquinho ali agora Um pelinho mais pra esse lado aqui, ó Falta você dizer que a gente tem que trocar de lugar Não, na verdade, sabe o que que é? O Fábio tá de verde, o fundo é verde Dá pra você fazer sem camisa, Fábio? Vai, e aí? Dá pra fazer sem camisa? É pra fazer sem camisa? Não, vamos fazer sem camisa Não, não faça ali, não Gente Dá bom assim? Tá bom? Eu não tô conseguindo deixar de pegar o fundo ali Vai um pouquinho mais pra lá Tá sacanagem Não, depende da posição Pega um pouquinho Cadê? 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 Nossa, tá de brincadeira Sério, botei no gravar Ficou tudo na espera Agora que eu ia botar no gravar É brincadeira Não, é sério Tava na espera aqui Você viu? Não viu, Fábio? Agora que pintou no gravar Faz de novo, Fábio Não, vamos fazer de novo É brincadeira, é isso? Não, é sério mesmo Faz de novo Vai gente, fala mesmo Sério, agora que tá no gravar Eu antes tava na espera Para Sério Para, é sério? Não, não pode mexer aí Ah, Thiago, é sério isso? Sério Não, você tá de brincadeira Sério Ah, para, meu Faz de novo rapidinho aí Você não falou muito bem mesmo Falou meio zoado, meio tropeçando Faz de novo Sem se emocionar Pronto, vamos lá Faz de novo Gente, eu vou fazer p*** não Ele tá me zoando Vai p*** Não Ah, eu não vou fazer de novo não É mentira, tá p*** Agora que eu ia sentar bonitinho Ela fala que a gente não pega ela Tomou mais uma Mais uma que ela toma O que você quer? Tomou papuda Tomou papuda? Tá bom? Quer bater p***? Quer bater p***? Quer bater p***?